Eu tenho a força cavaleiro de Jedi Então vem, Popozuda, vai, vai, vai Popozuda pra lá, é Popozuda pra cá É Popozuda de panela, é Popozuda vilajá Eu tenho a força cavaleiro de Jedi Então vem, Popozuda, vai, vai, vai Eu tenho a força cavaleiro de Jedi Então vem, Popozuda, vai, vai, vai Popozuda, Popozuda, Popozuda quebra-liga Popozuda, Popozuda, Popozuda libera-jeira Popozuda pra cá, é Popozuda de panela, é Popozuda de panela, é Popozuda de panela, é Popozuda do ilajá E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri